Muitas pessoas incríveis com ótima tecnologia. Para fornecer uma referência precisa aos tradutores e revisores, aumentando a consistência. Entre em contato com a nossa equipa de apoio ao cliente ou agenda uma reunião de acordo com a sua disponibilidade. Conte connosco e não deixe que uma má tradução tenha a última palavra.